Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, com meus livros aqui, tudo caído que minha esposa colocou, né? O livro de 93, o livro de 89, tudo caído aqui, mas vamos lá, vamos lá trazer informações, vamos lá trazer notícia E vamos falar sobre Botafogo, primeiro, a notícia que saiu ontem no canal do TF, que o Botafogo está interessado na contratação do goleiro do Flamengo E na verdade está praticamente selada, né? O novo goleiro do Flamengo, João Gabriel, será o novo reforço aí para o gol do Botafogo O Diego, mas o profissional, o Lucas Perri, né? E o Gatito nesse processo de renovação, ele está machucado, então o Lucas Perri precisa ter uma sombra Começando a temporada 2023, mas não é ideia, não é essa, a ideia é ter esse goleiro para o início do campeonato carioca O Botafogo abriu mão, né? De jogar esse início do campeonato carioca, vai fazer um tour no futebol dos Estados Unidos Talvez até da própria Europa, porque agora o Botafogo quer internacionalizar a marca E isso daqui é muito importante, essa internacionalização da marca é muito importante Porque se a gente quer grandes patrocínios, se a gente quer que a nossa camisa seja levada a grandes saltos E mostrar também para realmente as pessoas que não ouviram falar no Botafogo nesses últimos anos de amadorismo A gente precisa ir fazer tour no futebol europeu E lembrando que lá atrás isso era muito comum Então a Ferdi não valoriza o Botafogo, o campeonato carioca não valoriza o Botafogo E o John Texo tem que valorizar para quem realmente entende da grandeza da marca Botafogo E é isso, o Botafogo traz esse goleiro do Flamengo E eu quero saber de vocês, se vocês são a favor ou não da contratação de Lucas Gabriel E o Lucas Gabriel, agora não fugiu o nome dele, está lá no Fogonete E depois vocês dão uma olhada, que é tanto o nome E a gente vai também trazer outra informação de um jogador também Que está no radar do Botafogo aqui no próximo vídeo Valeu galera, tamo junto Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês Mais a gente vai trazer conteúdo para vocês Beijão, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo Valeu!